O nosso projeto tem como objetivo conscientizar as crianças sobre a importância da prática de uma boa alimentação através de fritas, legumes e ainda desenvolver com elas o hábito disciplinar sobre como realizar a alimentação correta, estabelecendo horários e cumprindo regras em sua alimentação, evitando assim a obesidade infantil. Onde o trabalho do nosso projeto, a sequência didática, as atividades, a articulação, tudo a mente e a modalidade, onde nossos alunos vão aprender a cultura nos diferentes pratos típicos, saudáveis em cada região e a cultura do nosso Brasil. Trabalhando assim os conteúdos do nosso projeto de forma interdisciplinar. Eu vou passar a palavra agora para o professor Adelardo, que é o responsável pelo nosso projeto, professor de educação ambiental. Bom dia a todos. Com esse projeto, os alunos irão aprender desde a preparação do solo, até o cultivo de verduras, hortaliças e legumes, que podem ser feitos também nas suas próprias casas, auxiliando na qualidade e alimentação dos pais e também trabalhando a educação financeira. Então, será com certeza um projeto muito presentoso e a gente conta com entusiasmo e com a participação de todos os alunos. É isso aí. Muito obrigado. As turmas do quarto ano, a turma do quarto ano, da professora Natasha e da professora Sabrina, vão fazer uma apresentação com uma música sobre alimentação também. Eu passo a palavra à professora Natasha. Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Isso enriquece o nosso trabalho e é a certeza que a parceria escola e família está dando certo. Nossas crianças hoje vão apresentar um recorte sobre o projeto institucional. Nós vamos fazer uma apresentação sobre as frutas, que também são muito importantes para a saúde. E aí, eles vão fazer uma pequena apresentação para vocês. Espero que vocês gostem. Fui preparado com muito carinho. Ela é vermelhinha e gostosinha É redondinha, faz suquinho e vitamina É bem docinha, só frutinha Se quiser provar, só dá uma mordidinha Sabe o que é? É maçãzinha Inha, 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 inha É a maçãzinha É uma frutinha gostosinha Amarelinha pra comer descascadinha É uma delícia amassadinha É uma frutinha redondinha Que faz suquinho quando é espremidinha Dá pra comer descascadinha É bem docinha, que delícia essa frutinha Sabe o que é? É a laranjinha É a laranjinha Inha, 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 inha É a laranjinha Inha, 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 inha É a laranjinha Inha, inha, inha É a laranjinha Ele tem coroa e não é rei Essa frutinha gostosinha que eu sei Dá pra comer descascadinho E pra beber se a mamãe fizer açuquinho Sabe o que é? É abacaxi Então, para, junta tudo O que é que dá? Salada de fruta Vai, salada de fruta Salada de fruta Quero agradecer mais uma vez A professora Natasha A professora Sabrina Ficou lindo o trabalho de vocês E que todas as turmas Venham trabalhar Ao longo do ano Nosso projeto Para que a gente tenha Mais momentos assim Desações no nosso projeto Eu vou pedir a cada turma Que volte para a sala Com sua professora E na hora do entrão Que a gente vai sair, tá? Muito obrigada Obrigada pessoal da TV Muito obrigada a todos E aí Eu vou pedir a cada turma